Então você é contra a arma. Na sociedade civil. Por que que eu... Por que que... Por exemplo... Vamos supor o seguinte, o cara é um colecionador de armas. Por que que você confia em eu ter um carro e não confia em eu ter uma arma? Porque o carro foi feito pra você dirigir, não precisa atirar. Mas eu posso matar, se eu quiser com o carro. Mas você sai com o carro procurando alguém pra atropelar? Se eu sai com a arma procurando alguém pra matar? Não, mas você sai com a arma pra quê? Pra dirigir? Não, a minha ideia nem é sair com a arma. Pra falar poesia, com a mão na mão. A comparação do carro com a arma não é... Não é... Bom, são dois objetos, duas ferramentas. Capacidade letal alta. Que depende da escolha do indivíduo se ele vai usar pro bem ou pelo mal. O que que uma arma faz? Mata. Hã? Mata. Atira. Atira pra matar. Tá. E o carro é feito pra quê? Pra dirigir. Então pronto.